Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um assunto do dia e hoje vamos debater sobre as manifestações da classe artística no campo político, sobretudo aqui em Sergipe, mostrando que a arte é instrumento de transformação social e artistas sergipanos estão aí em diversos segmentos indo às ruas em defesa das diretas já. Os artistas produziram inclusive um manifesto que já circula nas redes sociais e que publicizam o posicionamento do grupo ante a este cenário político atual. O documento reafirma o posicionamento do coletivo de artistas em defesa da democracia contra as reformas política, trabalhista e previdenciária, além de coclamar pela realização de diretas já, ou eleições diretas. Sobre o assunto vamos receber aqui nos nossos estúdios os artistas Sergipano Antônio da Cruz, o Cruz como é conhecido e o Ender Tavares, que é músico e que vai falar um pouco dessa experiência. A política política está em tudo e a classe artística hoje me parece estar mais inserida no debate político. É mais ou menos por aí. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Com certeza. A política faz parte da vida de todos. E a gente não poderia dizer antes que de ser artista somos cidadãos. E como tais a gente tem se manifestado. Por isso é que estamos lutando pelas diretas já e contra toda essa situação que se instalou no país. O Ender, mais do que debater visões meramente partidaristas, digamos assim, as pessoas precisam trabalhar e discutir a questão da cidadania. O que é que eles querem enquanto país? Na verdade, a gente tem que ter uma leitura crítica da sociedade. A arte tem sempre essa leitura crítica, tanto na música que você faz, quanto no filme que você dirige, enfim, no roteiro que você escreve. Você sempre tem uma leitura crítica das coisas. Acho que a obrigação da arte, quando não é só entretenimento, porque você tem que diferenciar o que é arte que é entretenimento, que não necessariamente um show de uma banda, apesar de ter o posicionamento daquele artista ali, mas não necessariamente ele é puramente arte. Ele pode ser só entretenimento, só uma coisa poeril fugaz ali para passar o momento. Mas a arte tem que ter essa visão crítica. Acho que é isso quando a gente faz um movimento desse, é esse tipo de coisa que a gente tenta expor para a sociedade. Dizer, ó, a gente está vendo a coisa desse jeito aqui, não necessariamente como a mídia está passando. E a gente acha isso, a gente expõe um posicionamento crítico da gente. Quando a gente se propõe a debater algo desse tipo, a gente lembra muito de anos da criação, inclusive, do movimento artístico. As pessoas muitas vezes confundiam, achavam que o artista era tão somente alguém que tinha um dom para as artes. Esqueciam muitas vezes que antes de ser o artista, ele é o cidadão. Então, sem dúvida. Mas a gente sabe que, por exemplo, quando a gente se propõe, preocupa com a questão da terceirização, quando a gente se preocupa com a reforma trabalhista, é o lado cidadão aí que fala mais alto. Afinal de contas, o artista pode estabelecer um contrato, obviamente. Ele tem uma relação trabalhista quando ele executa uma obra, ele vai para o palco para fazer uma apresentação. Existe aí uma relação trabalhista. Existe uma relação social, até porque o artista faz parte de uma comunidade, comunidade, uma comunidade tipicamente social. O artista tem família, o artista tem uma atividade social, como qualquer outro cidadão. Então, é nesse aspecto que a gente se interessa pelas questões políticas. A gente sabe que, por exemplo, depois do impeachment da Dilma, de lá para cá só tem acontecido coisas ruins. Por exemplo, a reforma trabalhista, por si só, a gente vê que tem, sei lá, talvez 200 ou mais itens da CLT modificados. E a tendência é cada vez para pior. O que a gente observa nessa reforma trabalhista é que muitas irregularidades passaram a ser oficializadas. A gente identifica mais aquelas questões da jornada de 12 horas, a redução do tempo de refeição. Não se leva em conta a diferença, o trajeto do trabalhador. Isso tudo vai acarretar uma situação para o trabalhador que vai criar mais estresse. Eu imagino quantos conflitos trabalhistas não vão acontecer de agora em diante. Teremos, com certeza, muito mais conflitos trabalhistas. Eu não tenho dúvida. Imagine a situação da mulher que passa agora, trabalhando uma situação insalubre e fica sujeito, vai certamente ficar muito mais sujeita ao assédio moral. Por quê? Porque ela pode se recusar e aí mais um conflito. Eu imagino que não vai ser fácil uma relação, as relações de trabalho de agora em diante. vão haver muito mais conflitos, vai haver muito mais conflitos do que a gente tem atualmente. Quando a gente, lógico que, independente dos pontos de vista e das concordâncias ou discordâncias a respeito dessa reforma, há muito mais discussões em relação aos posicionamentos e a participação popular nas decisões do país. Esse modelo de democracia é um modelo plantado já há algum tempo, mais precisamente, a partir da Constituinte de 88. Mas o que a gente percebe é que, hoje, mais do que nunca, as pessoas acabam reclamando da forma que essas decisões são tomadas. Contudo, foi um modelo que nós brigamos para que ele existisse. Independente do que é aprovado, é o povo que decide que a democracia, ela perdure. É que os nossos representantes do Congresso sejam os legisladores do país. Talvez essa discussão deva ser ampliada? Vocês veem dessa forma? Então, a gente, é bom até ter essa discussão que a gente está na Casa Legislativa aqui, né? Tanto que na Câmara Federal, a gente está aqui na Assembleia, que é a Câmara Estadual, digamos assim. A discussão da democracia é muito ampla. Primeiro, ela é ampla e ela é distorcida dentro do que se discute. Nem todo mundo tem a mesma visão de democracia como ninguém tem a mesma visão de liberdade de expressão. A pessoa acha que, por exemplo, promover um discurso homofóbico é uma liberdade de expressão, e não é. Na verdade, ela está ferindo uma série de direitos e de leis e de tudo quando ela fala lei. Mas se a gente for pegar esse tipo de democracia, esse sistema bicameral, essa coisa toda que a gente promove, que a Constituição de 88 promulgou, ela, de certo modo, ela vem desgastando. Ela já era uma garantia do Estado, como o pessoal mais esquerdo, eu falo do Estado burguês, né? Que é manter o que já tem, né? Se a gente pegar a própria reforma política que estão propondo, ela é para manter o que já existe. Ela quer acabar com os pequenos partidos, né? E manter para você migrar, para você acabar só tendo dois partidos, como a gente sabe que acontece praticamente no Brasil, né? Porque você tem uma coligação do lado e uma coligação do outro. E você tem uns pequenos partidos ali que não conseguem ter uma ascensão. É extremamente nocivo para a democracia isso. Porque, por exemplo, a pessoa que não concorda com o partido tal ou com o partido tal, ela acaba sem opção. Mas aí a gente vai para uma outra discussão, e que a classe artística, ela também tem que se esmerar nessa participação, que é o seguinte, em vários países considerados bem-sucedidos, o número de partidos é muito menor do que o que existe no país. A forma de existência desses partidos que hoje existem aqui no Brasil, também é muito contestada nesses países considerados mais desenvolvidos. Isso que é a questão da manutenção do partido, como esses partidos são mantidos. Isso também gera uma outra discussão, isso também gera uma outra formatação do que é que a gente quer. Qual é o Brasil que a gente quer? É um país desenvolvido? É um país só politizado? Que todo mundo possa ter suas vertentes políticas asseguradas, mas sem que os direitos e as mudanças reais para a melhoria de uma educação efetiva, de uma saúde de qualidade, elas sejam também colocadas nesse bojo? Como é que vai se chegar a isso? Mas é que, na verdade, por exemplo, não existe país desenvolvido sem politização. Você não precisa ser de esquerda, de direita ou de qualquer nomenclatura dessas. Você precisa ter noção do que está acontecendo na sua vida ali e ter uma visão crítica daquilo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos que dizem que é a grande democracia do mundo, que só tem dois partidos, democratas e republicanos, e aí você também pode ter aquela coisa liberal que é o candidato avulso, o candidato avulso nunca vai se eleger, porque ele não vai ter quantidade de delegados, x e tal. E aí você tem dois casos já do presidente que teve menos votos no total, sendo eleito pela quantidade de delegados que o partido dele conseguiu colocar. Isso é democracia? Isso não é. Está lá os americanos, estão tentando dar o golpe no Trump, estão tentando impeachment ele, e aquela investigação e aquela coisa toda. Então, o modelo pode ser discutido. O Brasil não pode ser comparado a um país do tamanho da Suíça, porque o Brasil é o tamanho do continente, tem várias suíças aqui dentro, se você pegar o tamanho do Brasil e o tamanho da França, você vai ver que são várias Franças que a gente consegue colocar aqui dentro. Então, assim, tanto territorialmente, como é que você vai conciliar o que uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul quer com a pessoa que está lá em Fortaleza, por exemplo? São diferenças culturais, políticas muito grandes. Então, a nossa democracia e o nosso sistema político, ele tem que ser um sistema político único, ele não pode se esmerar muito nos outros países. A impressão que tenho é que a República não se instalou definitiva ainda no Brasil. A República ainda está como que engateando, porque a gente teve a própria proclamação da República como um golpe. Adiante, a gente teve mais golpes. O Getúlio Vargas deu golpe, em 1964 tivemos outro golpe. Quer dizer, a cada evento desse tipo, há uma deseducação para a democracia. Ou seja, o voto, que seria um instrumento importantíssimo para a gente, para o cidadão comum, ele, de repente, perde, as pessoas perdem confiança. Como é que eu tenho certeza que eu vou votar numa proposta de governo, sei que aquilo vai ser aplicado, ou pelo menos eu vou cobrar se o candidato, quando exercer o mandato, ele não cumprir, eu tenho o dinheiro de cobrar, porque eu votei nele. Mas, de repente, vem um golpe e você diz, bem, agora não vale mais aquilo. Quer dizer, essa sensação de insegurança que se estabelece no país quando há um golpe, seja ele usando a força militar, ou ele disfarçado de ações jurídicas, onde o próprio poder judiciário, ele cria todo aquele verniz de legalidade, não importa. O importante é que a gente sabe que, a cada golpe, a fé na democracia é perdida. O que tem de gente hoje, imagina, tem de gente que não vai votar nas próximas eleições, não está no gibi. Ou seja, tende a aumentar cada vez mais a quantidade de votos branco e votos nulos, porque as pessoas perdem a confiança no sistema. A gente sabe que, por exemplo, tem castas de funcionários públicos, com salários que fogem muito da realidade, fogem, inclusive, do aspecto legal, do teto estabelecido pela própria lei. E a gente tem agora uma reforma trabalhista onde a tendência é cada vez mais as pessoas terem menos que um salário mínimo para trabalhar. As pessoas vão se submeter a situações escoxantes para poderem ter o pão de cada dia. Então, essa diferença abissal que tem entre quem ganha menos salário mínimo e uma casta do poder público, isso não é democrático, isso não é republicano. Então, eu acho que o defeito está exatamente na própria estrutura da incompreensão do que seja democracia, do que seja república. Não existe ainda. Isso faz parte da formação do cidadão. Infelizmente. Um país mal educado, um país sem a sua educação, fatalmente ele vai ter... É educação política, inclusive. Ele vai ter pessoas... É educação política, inclusive. Porque o próprio sistema ajudaria a explicar e a fortalecer essa educação política. Desculpa. Aí eu discordo um pouco do ponto de vocês que é o seguinte, a gente tem que ver o que acontece. Tudo é um sistema, né? Então, primeiro, tiram-se os direitos dos trabalhadores, né? E aí o governo federal faz campanha na televisão dizendo, e o funcionário público, como é que vai ficar? Sendo que a gente sabe que, de fato, existe essa casta, esses altos funcionários públicos com salários altíssimos, a gente sabe que existe. A gente vê no jornal todo dia, é só pegar. A gente sabe que existe uma parte pequena que recebe muito dinheiro. Mas a maioria dos funcionários públicos recebe muito mal. O professor na universidade recebe muito mal, quase não tem direito à greve, porque faz a greve, o governo ignora, a justiça, né? Tem todo um processo. E aí, ao passo em que, se você tira os direitos das pessoas, e aí o que acontece? A população está preocupada com a sobrevivência dela ali. Porque o cara que sabe, que está estudando para o concurso, que não vai mais ter o concurso, ele está ali aperreado, ele tem que se virar, e as pessoas se viram para a coisa mais individualista, né? De resolver o problema dela e o resto da sociedade que fique nesse arcabouço aí. Mas já diziam que o ser humano, ele vive socialmente, mas ele é amplamente individualizado, né? Existem estudos que tratam dessa forma, talvez a grande máxima do nosso país, em termos de relação com outros. Quando você fala assim, Wender, que não dá para comparar o Brasil à França, eu acho que os modelos bem-sucedidos, eles podem ser utilizados em qualquer parte do mundo. Não é porque nós temos as nossas tradições que nós não podemos aprender coisas novas. Por exemplo, o brasileiro, ele hoje, o número de pessoas que andam sem círculo de segurança, ele é muito menor do que era antigamente. Ele precisou aprender de uma forma, talvez, não adesejada, que foi pagando, tendo autuações, sendo, digamos assim, proibido pela atuação da polícia, mas ele aprendeu. Será que outros ensinamentos não são possíveis? Mas, veja só, por exemplo, exatamente o exemplo da França. Essa semana, eu estava lendo uma entrevista de alguém que já foi presidente da Câmara, sem ser um desses que estão presos. Alguém que já foi presidente da Câmara Federal. Ele dizia exatamente que o presidente do parlamento francês tinha vindo para o Brasil para entender como funcionava o sistema político aqui, para eles aplicarem algumas coisas lá, porque eles não têm tanta diversidade nos partidos. Você tem alguns grandes partidos da França, socialistas, de direita, de sistema de direita, mas você não tem essa diversidade toda, porque eles acham essa diversidade de partidos benéfica. Mas a gente sabe que no Frigir dos Ovos que tem partidos aqui no Brasil, que são legendas de aluguel e tal, é importante a gente regulamentar, eu acho que é mais importante a gente regulamentar que não sejam legendas de aluguel do que a gente acabar e deixar só dois partidos, porque isso foi no tempo da ditadura. Em 76, 78, eram dois partidos, que era a Arena e o MDB, e a gente viu no que deu. Era o partido do Sim e do Sim Senhor. Olha, a questão da França, é a gente lembrar que a França tem uma história secular, tem todo... A França é o berço da República, República Contemporânea, a gente tem que saber disso. Saber que lá o povo fez revolução, saber que lá eles aprenderam com as guerras, eles aprenderam com a guerra a respeitar o cidadão. A República lá se instalou, é isso que eu estou dizendo. No Brasil não se instalou, porque cada um se sente um reizinho e a gente ainda tem as oligarquias ainda mandando, a gente tem... Mudou o perfil econômico das oligarquias, mas elas continuam. Mas, veja, quando se fala muito nessa coisa de oligarquia, burguesia, proletariado, eu vejo que as discussões se polarizam para dois únicos aspectos. E aí você deixa de visualizar setores que fazem parte também dessa discussão. Por exemplo, antes a gente tinha a esquerda e a direita, hoje a gente tem partidos que não são considerados de esquerda, tem partidos que não são considerados da direita, e que buscam espaços, que brigam por espaços e que não chegam ao poder porque é o povo que escolhe. Então, assim, uma parte entende como golpe e a outra defende, porque a outra defendeu a saída. Aí é uma polarização. Então, isso é uma polarização. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que não vão concordar, outras discordam dessa discordância de quem reprime ou de quem chama de golpe. Mas, então, deixa eu só fazer um desenho desse entendimento. Porque, veja só, tem uma confusão que é muito da semântica, muito da palavra aqui no Brasil, que é a seguinte, luta de classes, por exemplo, aí se espalha no Facebook que a luta de classes é rico contra pobre, é classe A contra classe, não existe isso. Existe a classe trabalhadora, que é quem trabalha, todo mundo está aqui nessa sala, todo mundo que trabalha aqui na LESI é a classe trabalhadora. Existem os donos dos meios de produção, que são os ricos empresários. Se o cara, se você, é aquela piada de Facebook que existe, se você tem um celular, você não é um capitalista, capitalista é o dono da fábrica do celular, é o dono da Samsung. Só que a gente tem essa dificuldade de entendimento, é quando se fala em luta de classes, essa coisa, todo mundo pensa, classe A contra classe séria, não existe isso. Então, a gente tem uma dificuldade de entendimento desses termos e até para discutir esses termos. Então, é por isso que tudo meio que se perde, tudo meio que se perde na semântica, na coisa da palavra mesmo. E a palavra é poderosa, porque quando se põe na cabeça certo conceito que a palavra conduz, ele pode se tornar arraigado e você, para tirar aquele conceito da cabeça, acaba que é nesse contexto que tem toda essa discussão. Então, tem gente que se diz de direita e que defende práticas que não são de direita. Tem muito partido que se diz de direita e na verdade não defende. Tem outros que se dizem de esquerda e na verdade defende práticas liberais, do liberalismo, que é ligado, por exemplo, os liberais americanos, em grande parte, eles são a favor do público LGBT, por exemplo. E aí você tem uns exemplos na história e tal, tem toda essa coisa. Aqui no Brasil, os liberais, a galera que são os liberais economicamente, eles são conservadores, nesse ponto de vista social. Então, assim, é muito confuso isso. é um tipo de particular. É por isso que eu digo que o Brasil é um caso muito particular tanto de política quanto de sociedade. Que talvez as regras que se apliquem na França, onde a Madeleine Obrin lá sabe o que ela é, que ela é extrema-direita e tal, e tal, e tal. E o Macron sabe o que ele é, que ele é um cara de centro e o pessoal do Partido Socialista sabe que eles são socialistas, mas também estão nessa... Talvez lá se aplique de um jeito e aqui se aplique de outro. Quando a gente falou da França, especificamente, deixando muito claro que não foi querendo que o Brasil siga o modelo francês, mas eu estou falando de exemplos exitosos. Eu acredito muito que todo bom exemplo ele possa ser utilizado em qualquer ambiente. Isso de acordo com o senso. Desde que você use e possa se adequar à sua realidade. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, porque agora nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar debatendo a participação da classe artística, na política. Obrigado.